Fala meus brothers, eu sou o Jhonny, galera, tô começando mais um vídeo de H1Z1 aqui no canal, com galera toda reunida aí, fala aí, seus viado. Opa! 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 Janitz! Quem, quem que tá falando aí? Gringovski, pode passar bala. Hello, friend! Yo, eu amo Michael Jackson. Hello! Hello! Uhuh! We're friendly. Knock, knock. Oi, errei. Mentira. Aqui, ó. Come on, I need hug. Oh, ok, ok, ok. Give me a blowjob, please. Yo, I'm from China, come on. Não, 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 não. Você é de China? China? Onde você está me chasing? Oh, meu Deus! Suck my balls. Oh, yeah! Oh, meu Deus! Galera, é o seguinte, vamos reunir aqui agora. Miguel estava querendo ir lá no hospital, né? Então, bora lá, meu querido. Bora lá, bora lá. Virei a galera toda aqui. A gente está jogando com os brothers do TS também. Fala aí, Danilo. Cadê a crossbow que eu me dar? Ué, você falou que não queria crossbow, cara? O cara falou assim, ó, tem uma crossbow usada. Eu disse, não, eu quero crossbow nova e tal. Aí, depois, em seguida, eu falei, se não for usar, me daí, vai. Porque você falou que tinha repercut. Não, 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 não. Aí, eu, se fosse os caras, não dava não, velho. Desprezou aí, ó. Vocês não sabem jogar em grupo, velho. Não sabem. O Miguel, eu vou falar. O Miguel, ele é o novo Army. Ele fica pegando as coisas dos amigos e usando. Inclusive, um beijo para você. Army, saudades, hein. Pá, TX3, para dar o Army aí. É foda, hein, Miguel? Ei, isso. Não, deixei a crossbow nova aqui. Mas não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pera aí, pera aí. Eu tenho que colocar coisa aqui dentro do carro ainda. Quem vai no carro? Só cabe cinco. Vamos lá. Eu, Miguel, Johnny, sobrou um. Ah, eu? Não, sim, não vou. Eu consegui pegar a parede aqui no carro para mim, por favor. Me ajuda a pegar a parede. Para que você quer pegar a parede, velho? Você vai botar a base lá, velho. Ah, você vai botar dentro do carro. É, dentro do carro. O cara botou o carro do jeito que não sai, cara. Pera aí. Sai, Johnny. Relaxa. Puta, meu Deus do céu. Libera o baú aí, por favor, galera. Qual que é o bug aqui para sair do carro, velho? Eu não estou ligado. Eu tenho que pegar e sair dele acelerado. Não, não é acelerado, desculpa. Está ele acelerado. Não, dá um custo. Meu Deus do céu. Deixa eu te pegar o baú aí, por favor, galera. Deixa eu te pegar o baú aí, por favor, galera. Minha mãe do céu. Olha isso, cara. Esse cara é muito bugador. Esse bug é novo. Esse eu não conheço, não. Nossa. Vai, vai. Dois e... Nossa. É muito bugador. Olha o louco, bicho. O chifre é tão grande que você pula a fica no teto. Libera o baú, por favor, galera. Libera a rosquinha. Guardar essa bodega aqui. Prefiro tomar um headshot do que com essa porcaria desse chapéu do Miguel. Vocês pegaram as chavinhas já? As chavinhas estão nesse último baú aqui. Você conseguir pegar, Johnny, e levar para a gente? E você já mostra para a galera onde está a localização. Cara, é bom... Você está gravando aí, Danilo? Está, né? Estou. Beleza. É bom alguém que não está gravando pegar, cara. Nossa, olha, vai explodir esse carro aí, mano. Pois é, abre esses portão, sai para fora. Chegou uma menina aqui que quis fazer amizade com o pessoal. Os caras mataram, velho. É, os caras... Pô, ninguém vai de chão. Chama o bruxo para o grupo aí, velho. Pega os dois de dois. Esse eu pego. Esse eu não pego. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Aqui, mata, mata, mata. Peguei. Tem duas parede que eu pegar ainda. Chama o coisa para o grupo aí, mano. Ah, velho, todo mundo é armado e eu vou de arco-flash. Manda aí. É, você vê, os amigos são assim. Vamos ganhar todas. Aí, aí. Pega a minha todas. Vamos embora. Pega combustível lá para a gente. Ah, eu tenho que pegar comida. Vamos embora, vamos embora. Comida e água. É, eu vou lá pegar. Rapidinho eu pego. Eita, porra. Vai dar merda, vai dar merda. Ai, meu Deus do céu. Os caras 10... Ô, Garrett, que microfone é esse, mano? Que loucura, cara. O que que deu? Achei a adeira da porra, cara. Ah, tu colocou item lá na outra repair box, Miguel? Oi? Tu colocou item lá na outra repair box, da outra base? Ah, não. Ah, aquilo lá vai sumir, então. Some não, sume não. É só ir lá com o martelinho que... Que faz e acontece. Eu vou tirar o carro aqui, já. Abre o segundo portão ali. Ô, louco, bicho. Estou em duas porradas. Cara, ô, Garrett. Chama o bruxo para o grupo, cara. As portas tudo abertas, ó. Pega combustível lá pra gente, Garrett. Se puder. Vamos lá. Vamos lá, Garrett. O carro aqui é raridade, hein. Eu vou lá pegar esse trem. Alguém fica com o carro aí, enquanto eu vou lá pegar combustível. Desliga o carro aí, Lampião. Combustível tá caro, rapaz. Ai, meu Deus do céu. É, vamos embora. Ó, quando você liga o carro, a luzinha dele mexe, olha lá. É tunado, rapaz, ó. O cara tá dançando um pissai ali no quadro, né? Não, rapaz, olha lá onde que ele tá com a mãozinha. Ai, pará. Ai, pará. Vai ter que dar control 5, mano. É, vai ter que dar control 5, mano. Olha lá, Lampião. Você vai dirigindo mesmo? Eu acho que eu vou, rapaz. Eu sou piloto nato. Eu gostava tanto desse carro. Ai, eu tô começando. Vamos por aqui, ó. Ihá! Bota a gasolina aí, por favor. Tem como bolotar só do lado do motorista. Não sai. Dele ser assim, Lucas, por favor. Deixa o... Aí, aí. Entra no carro, viado. Tem que ser no motorista, cara. Meu querido. Deixa o Lampião entrar primeiro. Cara, vai pra longe do carro. Isso. Vai pra longe do carro e volta quando não tiver dando pra entrar, cara. Coloca os... Não, não é só, não. Não dá pra colocar no banco do motorista. É só no motorista agora? Ai, meu. Vai, pega aí, então. Meu Deus. Eu tô com um pouco hidratei, filho. Obrigada. Ai, ai. Pera aí, Lucas. Tá danado, hein. Fica lá de fora do carro, por favor. Foi, filho. Aí, pronto. Dá control 3 aí. Ai, 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 ui, ui. Saiu do carro. Ah, entra nessa bosta agora. Vamos embora. É, vai pela represa. Uh! Só tem um combustível não, né? É, tem mais combustível aqui comigo. Mas por que o cara é tão miserável? O cara tá igual a Dilma, velho. Botou um só, cara. Ó, outra base gigante ali, hein. Tem turbo, esse carro? Tá, 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 tá. É, tem que ficar farmando igual um condenado, né? Toa. É pra grobo, é? É pra grobo, é? Mano, o hospital tá longe pra caceta, hein. Devia ter ido pro outro lado. Que é mais rápido. Cara, lógico que não. Por onde eu tô indo que é muito mais rápido, meu filho. Tá, tá. Ué? Aqui, um player, um player. Ah, subi. Nossa, cara. O cara vê o player já fica até louco, né? Começa até a babar, né? Ai, meu Deus do céu, é um player. É um player. É um player. Aqui que você vai ter spawn de carro. Ah, ali é um player, não é possível. Aqui, ó. Hello! É um zumbi, mano. Oh, tem um pontinho preto lá na esquerda. Será que é player? Não tô tendo visão. Pera, deixa eu te ajudar então, ó. O que é que é isso, miga? Tá doendo, hein, filho? Eu não quero ajuda, não. Eu não quero ajuda, não. Não, é zumbi. Cara, aqui costuma ter umas bases miseráveis aqui, hein. Passar pra dar. Não, dá uma olhada aqui, mano. Ana Maria aí no gameplay, ó. Ana Maria. Ah, época dos cachorros. Não, não esqueça que não sou só eu que tenho cachorro, hein. O meu tá quieto. Eu tenho... Ah, o Ranildo ali, rapaz. Mas o Ranildo, o maldito do Ranildo tá jogando WoW. Aí Lilé apareceu aqui pra jogar. É muito arrombado, não é? Muito viciado no WoW, né, cara? É muito viciado. Boa noite. Hello, friends! Caraca, dominaram aqui mesmo, hein, mano. É. E o Johnny pega e passa no meio. Vai passar pro... É lógico, velho. Caraca, que que é isso? É, mano, pilotou demais, velho. Ô, louco, ô, bitch, ó. Tá acabando com o combustível, hein. Eu vou colocar mais. Pode colocar aqui no banco, aqui, de passageiro. Eu sabia que podia. Por que você não colocou antes, seu maldito? Cheguei. Ó o Ranildo aí. Entra que a gente tá gravando, Ranildo. Tava cortando o cabelo naquela hora. Cortou os pentelhos? Cortando a bucha? Corta cabelo no WoW, é? Não. É, ó, cê não entendeu. Tava cortando o cabelo do personagem dele lá. É, é, é. Ah, por que que o Ranildo tá aqui? Nós temos que ir no hospital com ele. Ainda bem que eu não fui. Cheio de zumbi lá no hospital, Ranildo. É, Creuza! Viu como é que eu dirijo bem? O carro não virou. É, então. Eu tava vendo a hora desse carro virado. Ó o urso ali, ó. Vamos ver se o urso dá dano dentro do carro. O pessoal tá que bota a base aqui, mano. O Ranildo já logou. Ah, não, é um viadinho, né? Nossa Olha os Corelli com as ground tamper deles malucas Olha lá O carro ainda tá com 97% ainda É Lá na represa Opa, capacete Eu quero Ah Ele parou na represa Que sempre tem muitos Pera aí Miguel, eu vou te matar O carro tá bugado Tá bugado o que viado Eu jurei que ia matar o Johnny Meu Deus do céu, o carro tava bugando lá E o Johnny Tá pegando o capacete Ah é? Quem foi o viado que botou espinha lá, fala que eu vou mandar matar Eu não sei Nossa Olha o tanto de base Olha o tanto de zumbi aqui, deve ter player pra caramba Aqui Olha o cara onde botou a caixinha O cara vem correndo, bate com o carro e vira Vagabundo é foda É bem ali Olha o tanto de zumbi Ah tem player aqui Olá meus amigos Olá Uhu Uhu Ah mas esse jogo tá muito quieto Acontece nada Acontece nada Quantos combustíveis tem aí Miguel? Tô com dois ainda Ah é pouco tá Não dá pra ir e voltar Não dá pra ir e voltar Eu não vou nem usar o turbo cara, aí não tem emoção Você tá usando o turbo É por isso que eu tô vendo o combustível cair errado Não, de vez em quando eu usava o turbo Mas não era sempre O carro é muito lento Esse aqui realmente Vai passar por dentro de Blizzard? Vou por dentro de Blizzard Meu Deus Ai que louco é urso Caceta Agrou, agrou hein Não, não tá parado É zumbi ó Tá andando igual retardador Ah player, player, player Ai, ai, ai Ai, ai, ai Corre, corre Johnny Corre Johnny Eu morri Tá sagrando, tá sagrando Tá que parado Eu também Cara, como é que ele matou dois assim, cara? Sai daqui Johnny Calma, viado Eu quero achar um lugar pra eu matar esse porra Meu Deus Cadê esse viado? Ih, vai perder o carro Provado Duvido não, viu? Cadê esse cara, velho? Tá ali na cancela Tá na cancela, do lado dela Vai tomar, filha da puta Vem cá Ele tá malucado na cancela lá, ó Pulou Ai, mentira, velho Eu dei dois tiros pro cara O cara não morreu, velho Ai, meu Deus Muito bom, velho Eu dei dois tiros de slide pro cara O cara não morreu